O que é que é que faz assim? O que é que faz assim? A primeira colocação do grupo e para a Chapecoense, a esperança de quem sabe ainda conseguir uma das duas. A Chape hoje tem os jogadores importantes que não atuaram na partida passada, mas queixar espaços sempre nas costas do Gabriel. Está aí a descida da Chapecoense para a esquerda com o Kevin. Tocou mais à frente, Silvano devolvendo ele para o Kevin. Oito e meia da manhã, tem Manchester City. Kevin. Lembra na semana passada como o São Paulo tentou duas vezes essa cobrança? Boa jogada, hein? 2 a 0 para o São Paulo, Kevin. Começou a organizar em 2015, o Fluminense foi o campeão e no ano passado o Botafogo. Para o Fluminense, a situação está ficando muito difícil, né? De conseguir uma classificação. Fez um bom jogo no Morumbi, hoje um pouco mais tímido. Também pode ser olhado, sentiu uma lesão no pubis. Entrou muito bem no segundo tempo do Morumbi. Certamente o São Paulo tem uma geração muito boa nas mãos do jogador. Kevin. Moises, excelente iniciativa também da parte de Kevin. Kevin. Brasiliano, classe 97. Lorenzi. Atenção com o Artur. Estão insatisfeitos com o que a sua equipa produziu, mas de verdade seja dita, a Chapegain. A frente, quem domina por ali é o jogador Kevin. Kevin busca espaço, trabalhou realmente, enfim. Todos os jogadores que estão no banco, com a lã. A lã para Kevin, abriu para o Bruno, evitou o seu ângulo corporal, abrindo um pouco os braços. O jogador da Chapegain se projetou ali, não foi penalti. Kevin, com a bola dominada pelo lado esquerdo, conseguiu esticar na frente para o jogador Bruno. Para a defesa do goleiro Felipe. Uma das promessas. O futebol, né? O Grêmio sofria para desenvolver seu jogo, o Brasília até voltou melhor. Foi esquisito. Conhecer bem. Às 8h45, São Paulo e Geno. Os dois assistentes, o Marlon e o Robson, tranquilo. E o Jonathan. O cruzamento saiu muito rasteira. Melhor para o Grêmio. Tem espaço. Defesa do Auto Esporte está desarmado. Tocando no meio com o Guilherme, que faz a inversão. O Grêmio com uma certa dificuldade em armar a jogada. Capitão Kevin. Tocou na frente. Kevin. É o Grêmio, né? É o Grêmio. Gigante Grêmio. A gente vai chamar. Para a gente confirmar. Diga. Como é que vai ser? Mantenha o ritmo. Mantenha o poderio de artilharia. E sendo com uma equipe mesclada. E dentro dessa equipe mescada. Parou ali para jogar. Fez o passe. Trabalhou. Cláudio Honoro também de olho no. Visando a Elaine aí que estamos sem tempo. Zero no Auto Esporte. 3 a 0 no Brasília. E 3 a 1 no Voto Puranguense. Fechando a primeira fase com 9 de saldo. Melhor saldo. Saiu o tempo de acréscimo. Aqui. Dois minutos. Os dois minutos da parada técnica. Domina de novo o Kevin. Vamos ver se ele se recupera do lance. Vem aí, Lourenço. Calma, calma, calma. Vem já. Vem já. Vamos chegar. Aqui. Boa. Kevin. Opa, sai lá pelo lado esquerdo. Calma, calma. Chapecoense já faz a ligação com o Kevin. Neste primeiro tempo. Você está curtindo aí a Copa Rio Grande do Sul. De Kevin. Espremida. O Caio perde para o Kevin. De toda forma, mas encontra uma marcação forte outra vez da Chape. Vem com o Kevin. Abrindo aqui. Corrido. Neste primeiro tempo. Aí, Rapinha. Boa, Rapinha. No estádio da PUC em Porto Alegre. Na abertura desta Copa Rio Grande do Sul de futebol sub-20. Kevin recebeu bem do perote. Vem, Kevin. Lucas Mineiro vai encostando. Ele prende a bola, chama a marcação. Dois em... Ali o caixinha. Kevin. Kevin. Camisa 7 do time da Chapecoense. Camisa 7 do time da Chapecoense. Kevin. Voga! Amém? Camisa 8 do time da Chapecoense. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.